Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pasukin natin ang divination. Okay? Magkawagdikit-dikit lang dito. Dito. Yung divination. Yan ang the city of dreams. Yan yung building na yan. City of dreams. COD. Punta natin una ang divination. Okay? Okay? Yan ito ang mukha ng divination paggabi. Okay. O que você gostou? O que eu vou mostrar para vocês o view do divination aqui no fundo, ok? Obrigado por assistir! O que você gostou? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto